A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Harry Potter e o Enigma do Príncipe Narrado por Ícaro Silva Capítulo 29 O Lamento da Fênix Vem cá, Harry. Não. Você não pode ficar aí, Harry. Agora vem. Não. Ele não queria sair do lado de Dumbledore. Não queria ir a lugar nenhum. A mão de Hagrid em seu ombro tremia. Então outra voz disse. Harry, vamos. Uma mão menor e mais quente envolvera a dele e puxava-o para cima. Ele cedeu à pressão sem realmente pensar. Somente quando estava atravessando às cegas o aglomerado de pessoas, percebeu por um leve perfume floral no ar que era Gina quem o levava de volta ao castelo. Vozes incompreensíveis o bombardearam. Soluços, gritos e lamentos perfuraram a noite. Mas Harry e Gina seguiram andando. Subiram os degraus de pedra para o saguão. Rostos flutuavam na periferia da visão de Harry. Pessoas o espiavam, sussurrando, se questionando. E os rubis da Grifinória cintilavam no chão como gotas de sangue quando se dirigiram à escadaria de mármore. Vamos à ala hospitalar. Não estou ferido, respondeu Harry. São ordens da Mechanical, argumentou Gina. Todos estão lá. Rony, Hermione, Lupin, todo mundo. O medo tornou-a-se agitar no peito de Harry. Esquecera-se dos vultos inertes que deixara para trás. Gina, quem mais morreu? Não se preocupe, não foi nenhum dos nossos. Mas a marca negra. Malfoy disse que passou por cima de um corpo. Passou por cima de Gui. Mas tudo bem, ele está vivo. Havia, no entanto, alguma coisa na voz dela que Harry identificou como um mau agor. Você tem certeza? Claro que tenho. Ele está meio... Meio avariado, é só. Greyback o atacou. Madame Pomfrey diz que ele não será mais o mesmo. A voz de Gina tremeu um pouquinho. Não sabemos realmente quais serão as sequelas. Quero dizer, Greyback é um lobisomem, mas na hora estava sob forma humana. Mas os outros... Vi outros corpos do chão. Neville está na ala hospitalar, mas Madame Pomfrey acha que vai se recuperar totalmente. E o professor Flitwick foi nocauteado, mas está bem. Só um pouco abalado. Ele insistiu em sair para cuidar do pessoal da Corvinal. E há um comensal da morte morto. Foi atingido por uma maldição da morte que o louro grandalhão estava lançando para todo lado. Harry, se não tivéssemos a sua Félix felices, acho que teríamos sido mortos. Mas tudo parecia se desviar de nós. Tinham chegado à ala hospitalar. Quando empurraram as portas, Harry viu Neville deitado, aparentemente adormecido, em uma cama próxima. Rony, Hermione, Luna, Tonks e Lupin estavam agrupados em torno de outra cama, no extremo oposto da enfermaria. Ao ouvirem as portas se abrindo, todos se viraram. Hermione correu para Harry e abraçou-o. Lupin se adiantou também, ansioso. Você está bem, Harry? Estou ótimo. E o Gui? Ninguém respondeu. Harry olhou por cima do ombro de Hermione e viu um rosto irreconhecível no travesseiro de Gui, tão cortado e despedaçado que parecia grotesco. Madame Pomfrey aplicava em seus ferimentos um ungüento verde de cheiro acre. Harry lembrou-se de Snape, fechando com simples acenos de varinha os ferimentos produzidos pelo Sectumsempra em Malfoy. A senhora não pode fechar os ferimentos com um feitiço ou outra coisa qualquer? Perguntou Harry à enfermeira. Não tem feitiço que dê resultado. Já experimentei tudo o que sei, mas não há cura para mordidas de lobisomem. Mas ele não foi mordido na lua cheia. Lembrou Rony, que fixava o rosto do irmão como se pudesse forçar a cura só de olhar. Greyback não estava transformado, então, com certeza Gui não vai virar um... um verdadeiro... O garoto olhou inseguro para Lupin. Não. Não acho que Gui vá virar um lobisomem de verdade. Concordou Lupin. Mas isto não significa que não haja alguma contaminação. São ferimentos malditos. Provavelmente não cicatrizarão totalmente. E Gui talvez adquira alguma característica lupina daqui para frente. Dumbledore talvez saiba alguma coisa que dê jeito. Falou Rony. Cadê ele? Gui lutou contra aqueles maníacos por ordem dele. Dumbledore tem obrigações para com ele. Não pode deixar meu irmão assim. Rony. Dumbledore está morto. Disse Gina. Não. Lupin olhou desvairado de Gina para Harry, como se esperasse que o garoto a desmentisse. Mas ao ver que Harry não o fez, Lupin desmontou em uma cadeira ao lado da cama de Gui, as mãos cobrindo o rosto. Harry nunca vira Lupin se descontrolar. Teve a sensação de estar invadindo algo privado, indecente. Ele virou a cabeça e deparou com Rony, com quem trocou um olhar silencioso que confirmava o que Gina acabara de dizer. Como foi que ele morreu? Sussurrou Tonks. Como foi que aconteceu? Snape o matou. Respondeu Harry. Eu estava lá e vi. Voltamos direto para a torre de astronomia porque vimos a marca lá. Dumbledore estava mal, fraco, mas acho que percebeu que era uma armadilha quando ouviu passos rápidos subindo a escada. Ele me imobilizou. Não pude fazer nada. Estava coberto pela capa da invisibilidade. Então, Malfoy entrou e desarmou Dumbledore. Hermione levou as mãos à boca e Rony gemeu. A boca de Luna tremeu. Chegaram mais comensais da morte. Depois Snape. E Snape o matou. A avada que dava. Harry não conseguiu prosseguir. Madame Pomfrey caiu no choro. Ninguém lhe deu atenção a não ser Gina que sussurrou. Sil, escute. Engolindo em seco, Madame Pomfrey apertou a boca com os dedos, olhos arregalados. Em algum lugar lá fora, na escuridão, uma fênix cantava de um jeito que Harry jamais ouvira. Um lamento comovido de terrível beleza. E ele sentiu, como antes sentira ao ouvir o canto da fênix, que a música vinha de dentro e não de fora dele. Era o seu próprio pesar que se transformava magicamente em canto, ecoava pelos jardins e entrava pelas janelas do castelo. Quanto tempo ficaram ali escutando, ele não sabia. Nem porque o som do próprio luto parecia aliviar um pouco sua dor. Mas pareceu ter decorrido um longo tempo até a porta do hospital se abrir e a professora McGonagall entrar. Como os demais, ela apresentava marcas da batalha recente. McGonagall tinha arranhões no rosto e as vestes rasgadas. Molly e Arthur estão a caminho, anunciou ela e o encanto da música se quebrou. Todos despertaram como se saíssem de um transe, tornaram a se virar para Guy ou então esfregaram os olhos ou sacudiram a cabeça. Harry! O que aconteceu? Segundo Hagrid, você estava com o professor Dumbledore quando ele... Quando aconteceu? Ele disse que o professor Snape esteve envolvido em alguma... Snape matou Dumbledore, respondeu Harry. Ela o encarou por um momento. Então seu corpo balançou de modo alarmante. Madame Pomfrey, que parecia ter se controlado, acorreu de pressa e do nada conjurou uma cadeira que empurrou para baixo de McGonagall. Snape... Repetiu McGonagall com um fio de voz desabando na cadeira. Todos nos perguntávamos. Mas ele confiava. Sempre. Snape... Não consigo acreditar. Snape era um oclumente excepcionalmente talentoso. Comentou Lupin, sua voz anormalmente áspera. Sempre soubemos disso. Mas Dumbledore jurou que ele estava do nosso lado. Sussurrou Tonks. Sempre pensei que Dumbledore soubesse alguma coisa de Snape que ignorávamos. Ele sempre insinuou que tinha uma razão inabalável para confiar em Snape. Murmurou a professora McGonagall, agora secando as lágrimas nos cantos dos olhos com um lenço debruado em tecido escocês. Dumbledore me confirmou, de modo explícito, que o arrependimento de Snape era absolutamente sincero. Não queria ouvir uma palavra contra ele. Eu adoraria saber o que Snape disse para convencê-lo. Comentou Tonks. Eu sei. Disse Harry. E todos se viraram encarando-o. Snape passou a Voldemort a informação que fez Voldemort caçar meus pais. Então Snape disse a Dumbledore que não tinha consciência do que estava fazendo. Que lamentava realmente o que tinha feito. Lamentava que eles tivessem morrido. E Dumbledore acreditou nisso? Perguntou Lupin, incrédulo. Acreditou que Snape lamentava a morte de Tiago. Snape odiava Tiago. E achava que minha mãe também não valia nada, porque tinha nascido trouxa. Sangue ruim foi como a chamou. Ninguém perguntou como Harry sabia disso. Todos pareciam estar absortos no horror da revelação, tentando digerir a verdade monstruosa do que acontecera. É tudo minha culpa. Disse subitamente a professora McGonagall. Ela parecia desorientada, torcia o lenço molhado nas mãos. Minha culpa! Mandei filho chamar Snape esta noite. Mandei buscá-lo para vir nos ajudar. Se eu não tivesse alertado Snape para o que estava acontecendo, talvez ele nunca tivesse se reunido aos comensais da morte. Acho que ele não sabia que estavam na escola até filho lhe contar. Acho que Snape não sabia que eles vinham. Não é sua culpa, Minerva. Disse Lupin com firmeza. Todos queríamos mais ajuda. Ficamos contentes quando soubemos que Snape estava a caminho. Então, quando chegou ao lugar do confronto, ele se passou para o lado dos comensais da morte? Perguntou Harry, que queria saber cada detalhe da duplicidade e infâmia de Snape, reunindo febrilmente mais razões para odiá-lo, para lhe jurar vingança. — Não sei exatamente como aconteceu — disse a professora McGonagall, perturbada. — É tudo tão confuso. Dumbledore tinha nos dito que ia se ausentar da escola por algumas horas e que devíamos patrulhar os corredores só por precaução. Remu, Gui e Ninfadora viriam se reunir a nós. Então patrulhamos. Tudo parecia tranquilo. Todas as passagens secretas para fora da escola estavam vigiadas. Sabíamos que ninguém poderia entrar pelo ar. Havia poderosos encantamentos sobre cada entrada do castelo. — Continuo sem saber como é possível que os comensais da morte tenham entrado. — Eu sei — interpôs Harry — e explicou brevemente a existência do par de armários sumidouros e a passagem mágica que formavam. Eles entraram pela sala precisa. Quase involuntariamente, ele olhou para Rony e Hermione, que pareciam arrasados. — Meti os pés pelas mãos, Harry — disse Rony sombriamente. — Fizemos o que você pediu. Consultamos o mapa do maroto e não vimos o Malfoy e pensamos que devia estar na sala precisa. Então eu, Gina e Meville fomos montar guarda. Mas Malfoy conseguiu passar por nós. — Ele saiu da sala mais ou menos uma hora depois que começamos a vigiar — acrescentou Gina. — Estava sozinho, segurando aquele horrível braço seco. — A mão da Glória — explicou Rony. — Só o portador enxerga, lembram? — De qualquer forma — continuou Gina. — Ele devia estar conferindo se a barra estava limpa para deixar os comensais saírem. Porque no momento em que nos viu, ele lançou alguma coisa no ar e ficou tudo escuro como o breu. — Pó escurecedor instantâneo do peru — esclareceu Rony com amargura — do Fred e do Jorge. Vou ter uma conversinha com eles a respeito das pessoas que eles deixam comprar os produtos da loja. — Tentamos tudo. Lumos. Incêndio — explicou Gina. — Nada penetrou a escuridão. Só nos restou sair tateando pelo corredor enquanto ouvíamos gente passar correndo por nós. É óbvio que Malfoy estava enxergando por causa da mão da Glória e orientou os comensais, mas não nos atrevemos a lançar feitiços nem nada com medo de atingirmos a nós mesmos. E até chegarmos a um corredor iluminado, eles já tinham ido embora. — Sorte é de vocês — disse Lupin Rouco. Rony, Gina e Neville toparam conosco quase em seguida e nos contaram o que tinha acontecido. — Encontramos os Comensais da Morte minutos depois, a caminho da Torre de Astronomia. É óbvio que Malfoy não esperava que houvesse mais gente vigiando. Pelo jeito tinha esgotado o suprimento de pó escurecedor. Lutamos. Eles se dispersaram e nós os perseguimos. Um deles, Gibbon, escapou e subiu a escada da torre. — Para lançar a marca? — Perguntou Harry. — Deve ter feito isso, sim. Eles devem ter combinado antes de deixarem a sala precisa — disse Lupin. Mas acho que Gibbon não gostou da ideia de esperar lá em cima por Dumbledore sozinho, porque voltou correndo para se juntar aos que estavam lutando e foi atingido por uma maldição da morte, que por pouco não me atingiu também. — Então, enquanto Rony estava vigiando a sala precisa com Gina e Neville, perguntou-se Harry virando-se para Hermione. — Você estava... — Na porta do escritório de Snape — sussurrou Hermione com os olhos cintilantes de lágrimas. — Com Luna. — Ficamos lá um tempão e nada. Não sabíamos o que estava acontecendo lá em cima. Rony tinha levado o mapa do maroto. Já era quase meia-noite, quando o professor Flitwick desceu correndo para as masmorras. Gritava que havia comensais da morte no castelo. Acho que nem registrou que Luna e eu estávamos ali. — Ele adentrou o escritório de Snape e nós o ouvimos dizer ao professor que precisava acompanhá-lo para ir ajudar. Então ouvimos um baque forte e Snape saiu disparado da sala e nos viu e... — E... — E aí? — Instou Harry. — Fui tão idiota, Harry. — Lamentou Hermione num sussurro agudo. — Ele disse que o professor Flitwick tinha desmaiado e que devíamos cuidar dele enquanto ele... enquanto ele ia ajudar a combater os començais da morte. A garota cobriu o rosto envergonhada e continuou a falar por trás dos dedos, o que abafou sua voz. — Entramos no escritório para ver se podíamos ajudar o professor Flitwick e o encontramos inconsciente no chão. E... Ah, é tão óbvio agora. — Snape deve ter estupefeito Flitwick, mas não percebemos, Harry. Não percebemos. Deixamos o Snape escapar. — Não é sua culpa. — Disse Lupin com firmeza. — Hermione, se você não tivesse obedecido e saído do caminho, Snape provavelmente teria matado você e Luna. — Então ele subiu, continuou Harry, que visualizava Snape correndo pela escadaria de mármore acima, suas vestes negras esvoaçando as costas como sempre, puxando a varinha debaixo da capa enquanto subia. E encontrou o lugar onde todos lutavam. — Estávamos num apuro. Estávamos perdendo. — Disse Tonks em voz baixa. — Gibbon estava fora de combate, mas os outros comensais pareciam dispostos a lutar até a morte. Neville tinha sido atingido. Gui, atacado ferozmente pelo Greyback. Estava tudo escuro. Voavam feitiços para todo lado. O garoto Malfoy desaparecer. Deve ter saído despercebido e subido para a torre. Então outros comensais correram para acompanhá-lo, mas um deles bloqueou a escada depois de passar com algum feitiço. Neville avançou para a escada e foi atirado no ar. Nenhum de nós conseguiu passar. — Disse Rony. E aquele comensal grandalhão continuava a disparar feitiços para todo lado, que ricocheteavam nas paredes e por um tris não nos atingiam. — Então Snape estava ali. — Completou Tonks. — E em seguida não estava. — Vi quando vinha correndo em nossa direção, mas logo depois o feitiço daquele enorme comensal passou por mim sem me atingir. Me abaixei e perdi a noção do que estava acontecendo. Contou Gina. — Vi Snape atravessar correndo a barreira mágica como se ela não existisse. Disse Lupin. Tentei segui-lo, mas fui jogado para trás exatamente como Neville. — Ele devia conhecer um feitiço que desconhecíamos — sussurrou McGonagall. — Afinal de contas, ele era o professor de defesa contra as artes das trevas. Presumi que estivesse correndo no encalço dos comensais da morte que tinham fugido para o alto da torre. — E estava — falou Harry com selvageria. — Mas para ajudar, não para deter os comensais. — E aposto como era preciso ter uma marca negra para atravessar aquela barreira. Então, o que aconteceu quando ele voltou? — Bem, o comensal grandalhão tinha acabado de disparar um feitiço que fez metade do teto ceder. E também desfez o feitiço que bloqueava a escada. — Relembrou Lupin. — Todos avançamos. Pelo menos os que ainda estavam de pé. Então Snape e o garoto saíram do meio da poeira. — Obviamente, nenhum de nós os atacou. — Simplesmente os deixamos passar. — Disse Tonks quase inaudivelmente. — Pensamos que estavam sendo perseguidos pelos comensais. E no momento seguinte, os outros comensais e Greyback estavam voltando e recomeçando a lutar. Pensei ter ouvido Snape dizer alguma coisa, mas não entendi. — Ele gritou. — Acabou. — Disse Harry. — Tinha feito o que pretendia. Todos se calaram. O lamento de Fawkes ainda ecoava pela propriedade às escuras. Enquanto a música ressoava no ar, pensamentos involuntários, indesejáveis, invadiram sorrateirosamente de Harry. — Será que já tinham retirado o corpo de Dumbledore do pé da torre? — O que será que aconteceria ao corpo em seguida? — Onde será que repousaria? — Ele apertou as mãos nos bolsos com força. Sentiu a pequenez fria da falsa Horcrux contra as juntas de sua mão direita. As portas da ala hospitalar se abriram de repente, sobressaltando a todos. O senhor e a senhora Weasley vinham entrando pela enfermaria. Flor logo atrás, seu belo rosto aterrorizado. — Molly! Arthur! — Disse a professora McGonagall, levantando-se depressa para cumprimentá-los. — Lamento muito. — Gui! — Sussurrou a senhora Weasley, passando direto pela professora, ao avistar o rosto desfigurado do filho. — Aqui! Lupin e Tonks tinham se levantado ligeiros e se afastaram para o casal poder se aproximar da cama. A senhora Weasley curvou-se para o filho e levou os lábios à testa dele. — Você disse que Greybeck o atacou? — Perguntou o senhor Weasley, aflito à professora McGonagall. — Mas não estava transformado. Então, o que significa isso? O que acontecerá, Algui? — Ainda não sabemos — respondeu a professora, olhando desamparada para Lupin. — É provável que haja certa contaminação, Arthur — explicou Lupin. — É um caso raro, provavelmente único. Não sabemos qual será o comportamento dele quando acordar. A senhora Weasley tirou o ungüento de cheiro acre das mãos de Madame Pomfrey e começou a aplicá-lo nos ferimentos de Gui. — E Dumbledore? — disse o senhor Weasley. — Minerva! É verdade! Ele realmente... Quando a professora McGonagall confirmou, Harry sentiu um movimento de Gina ao seu lado e se virou. Os olhos da garota, ligeiramente apertados, estavam fixos em flor, que olhava a Gui com uma expressão atemorizada no rosto. — Dumbledore se foi — sussurrou o senhor Weasley, mas sua mulher só tinha olhos para o filho mais velho. Ela começou a soluçar, as lágrimas caindo no rosto mutilado de Gui. — É claro que a aparência não conta, não é realmente importante. Mas ele era um garotinho tão bonito e ia se... se casar. — E o que a senhora quer dizer com isso? — Perguntou Flor repentinamente, em alto e bom som. — O que quer dizer com ela ia se casar? — A senhora Weasley ergueu o rosto manchado de lágrimas, parecendo espantada. — Bem, só que... — A senhora acha que Gui vai desistir de casar comigo? — Quis saber, Flor. — A senhora acha que por causa desses mordidos, ele não vai me amar? — Não, não fui o que eu... — Por que ele vai? — Afirmou Flor, impertigando-se e jogando seus longos cabelos prateados para trás. — Será preciso mais que um lobisome para fazer Gui deixar de me amar? — Bem, claro. Tenho certeza. — Respondeu a senhora Weasley. — Mas pensei que talvez... visto que... que ele... — A senhora pensou que não ia querer casar com ele? Ou era essa sua esperança? — Desafiou Flor, com as narinas tremendo. — Que me importa a aparência dele? Acho que sou bastante bonita por nós dois. Todas essas marcas mostram que meu marido é corajoso. E eu é que vou fazer isso. Acrescentou com ferocidade, empurrando a senhora Weasley para o lado e arrebatando o ungüento das mãos dela. A senhora Weasley recuou para junto do marido e ficou observando Flor tratar dos ferimentos de Gui, com uma expressão muito curiosa no rosto. Ninguém disse nada. Harry nem sequer ousou se mexer. Como os demais, ficou aguardando a explosão. — Nossa tia avó Muriel? — Disse a senhora Weasley após um longo silêncio. — Tem uma linda tiara, feita pelos doentes. Estou segura que posso convencê-la a lhe emprestar para o casamento. Ela gosta muito do Gui e entende, e a tiara ficaria muito bonita em seus cabelos. — Muito obrigada. — Respondeu Flor formalmente. — Tenho certeza de que ficará bonita. — E então? Harry não viu direito como aconteceu. As duas mulheres estavam chorando e se abraçando. Completamente desnorteado, pensando que o mundo enlouquecera, o garoto se virou. Rony manifestava tanto aturdimento quanto o que Harry sentia, e Gina e Hermione trocavam olhares chocados. — Está vendo? — Exclamou uma voz cansada. Tonks olhava aborrecida para Lupin. — Ela ainda quer casar com Gui, mesmo que ele tenha sido mortido. Ela não se incomoda. — É diferente. — Respondeu Lupin quase sem mover os lábios, parecendo subitamente tenso. — Gui não será um lobisomem típico. Os casos são completamente diferentes. — Mas eu também não me incomodo nem um pouco. Retrucou Tonks, agarrando Lupin pela frente das vestes e sacudindo-o. — Já lhe disse isso um milhão de vezes. — E o significado da alteração no patrono de Tonks e seus cabelos sem cor? E a razão por que viera correndo procurar Dumbledore quando ouvira falar que alguém fora atacado por Greyback? Tudo se tornou repentinamente claro para Harry. Afinal, não tinha sido por Sirius que Tonks se apaixonara. — Eu já disse a você um milhão de vezes. — Respondeu Lupin, evitando os olhos dela, encarando o chão. — Que sou velho demais para você. Pobre demais. Perigoso demais. — E tenho lhe dito o tempo todo que a sua atitude é ridícula, Remo. Interpôs a senhora Weasley por cima do ombro de flor, em quem dava palmadinhas carinhosas. — Não estou sendo ridículo. Respondeu Lupin com firmeza. — Tonks merece alguém jovem e saudável. — Mas ela quer você. Interpôs o senhor Weasley com um sorrisinho. — Afinal de contas, Remo, os homens jovens e saudáveis não permanecem sempre assim. Ele fez um gesto triste para o filho, deitado entre eles. — Este não... não é o momento para discutir o assunto. Replicou Lupin, evitando os olhares de todos e olhando o aflito para os lados. — Dumbledore está morto. — Dumbledore teria se sentido o mais feliz dos homens e pensar que havia um pouco mais de amor no mundo. — Disse secamente a professora McGonagall no momento em que as portas da enfermaria tornaram a se abrir e Hagrid entrou. A pequena parte de seu rosto, que não estava sombreada por cabelos ou barba, estava molhada e inchada. O pranto o sacudia. Na mão, trazia um enorme lenço manchado. — Fiz... fiz o que mandou, professora. — Disse com a voz sufocada. — Re... removi ele. A professora Sprout fez a garotada voltar para a cama. O professor Flitwick está descansando, mas diz que logo estará bem. — E o professor Slughorn diz que o ministério foi informado. — Obrigada, Hagrid. A professora McGonagall se levantou imediatamente e voltou sua atenção para o grupo em torno da cama de Gui. — Terei de ver o pessoal do ministério quando chegar. Hagrid, por favor, avise aos diretores das casas. — Slughorn pode representar a Sonserina, de que quero vê-lo sem demora no meu escritório. Gostaria que você se reunisse a nós também. Ao ver Hagrid assentir, dar as costas e sair da enfermaria arrastando os pés, ela olhou para Harry. — Antes de me reunir com o ministério, eu gostaria de dar uma palavrinha rápida com você, Harry. Se quiser me acompanhar. Harry se ergueu, murmurou um — vejo vocês daqui a pouco — para Rony, Hermione e Gina e saiu da enfermaria com a professora McGonagall. Os corredores estavam desertos e o único som era o distante canto da Fênix. Passaram-se vários minutos até Harry tomar consciência de que não estavam seguindo para o escritório da professora McGonagall, mas para o de Dumbledore. E mais alguns segundos até ele se lembrar que, claro, ela era a subdiretora, e pelo visto, agora a diretora. Portanto, a sala atrás da gárgula agora lhe pertencia. Em silêncio, eles subiram a escada móvel em espiral e entraram no escritório redondo. Ele não sabia o que esperar. Que a sala tivesse cortinas pretas, talvez, ou mesmo que o corpo de Dumbledore estivesse ali. De fato, a sala estava quase exatamente igual ao que era quando ele e Dumbledore a deixaram apenas horas antes. Os instrumentos de prata zumbiam e soltavam fumaça sobre as mesas de pernas finas. A espada de Gryffindor, em sua caixa de vidro, refugia ao luar. O chapéu seletor estava na prateleira atrás da escrivaninha. Mas o poleiro de Fawkes estava vazio. A Fênix continuava a cantar o seu lamento nos jardins. E um novo retrato se reunira às fileiras de diretores e diretoras de Hogwarts já falecidos. Dumbledore dormia em uma moldura dourada sobre a escrivaninha. Seus oclinhos de meia-lua encaraptados no nariz torto, parecendo em paz e despreocupado. Depois de olhar uma vez para o retrato, A professora McGonagall fez um gesto estranho, como se estivesse se revestindo de coragem. E em seguida contornou a escrivaninha para olhar de frente para Harry, seu rosto tenso e enrugado. — Harry — disse ela. — Eu gostaria de saber o que você e o professor Dumbledore estiveram fazendo hoje à noite, quando se ausentaram da escola. — Não posso responder, professora. Ele já esperava a pergunta e tinha a resposta pronta. Fora ali, naquela mesma sala, que Dumbledore lhe recomendara que não confiasse o teor de suas aulas a ninguém, exceto a Rony e Hermione. — Harry — talvez seja importante. — E é muito. Mas ele não queria que eu contasse a ninguém. A professora lançou-lhe um olhar penetrante. — Potter — Harry registrou o uso do seu sobrenome. — À luz da morte do professor Dumbledore, acho que você deve entender que a situação mudou um pouco. — Acho que não — respondeu Harry, encolhendo os ombros. — O professor Dumbledore nunca me disse que parasse de seguir suas ordens se ele morresse. — Mas! — Mas tem uma coisa que a senhora precisa saber antes que o ministério chegue aqui. — Madame Rosmerta está dominada pela maldição Impérios. Esteve ajudando Malfoy e os Comensais da Morte. Foi assim que o colar e o hidromel envenenado — — Rosmerta! — exclamou a professora McGonagall incrédula. Mas antes que pudesse prosseguir, ouviram uma batida na porta, e os professores Sprout, Flitwick e Slughorn entraram na sala, seguidos por Hagrid, que ainda chorava copiosamente, seu corpanzil sacudindo de pesar. — Snape! — exclamou Slughorn, que parecia abaladíssimo, pálido e suado. — Snape! Fui professor dele. Pensei que o conhecia. Antes, porém, que algum deles pudesse reagir, uma voz enérgica falou do alto da parede. Um bruxo de rosto macilento e franja preta e curta acabara de regressar ao seu quadro vazio. — Minerva! O ministro estará aqui dentro de segundos. Ele acabou de desaparatar do ministério. — Obrigada, Everardo. — E a professora McGonagall se virou imediatamente para os professores. — Quero falar sobre o que acontecerá com Hogwarts antes que ele chegue. Disse depressa. — Pessoalmente, não estou convencida de que a escola deva reabrir no próximo ano. — A morte do diretor pelas mãos de um dos nossos colegas é uma mácula terrível na história de Hogwarts. — É abominável. — Tenho certeza de que Dumbledore teria querido manter a escola aberta. — Disse a professora Sprout. — Acho que se um único aluno quiser frequentá-la, a escola deverá estar aberta para este aluno. — Mas será que teremos um único aluno depois disso? — Perguntou Slughorn, agora secando a testa suada com um lenço de seda. — Os pais vão querer manter os filhos em casa, e não posso culpá-los. Pessoalmente, acho que não corremos maior perigo em Hogwarts do que em qualquer outro lugar. — Mas não se pode esperar que as mães pensem o mesmo. — Vão querer manter suas famílias reunidas, o que é muito natural. — Concordo — disse a professora McGonagall. — De qualquer forma, não é verdade que Dumbledore nunca tenha considerado uma situação em que Hogwarts pudesse fechar. Quando a Câmara Secreta reabriu, ele cogitou fechar a escola. E devo dizer que o homicídio do professor Dumbledore, para mim, é mais chocante do que a ideia do monstro de Slytherin vivendo à solta nas entranhas do castelo. — Devemos ouvir o conselho diretor. — Propôs o professor Flitwick com a sua voz fininha. Tinha um grande hematoma na testa, mas, sob outros aspectos, parecia não ter sido afetado pela queda no escritório de Snape. — Precisamos seguir os procedimentos de praxe. Não se deve tomar uma decisão precipitada. — Hagrid, você ainda não disse nada — observou a professora McGonagall. — Qual é a sua opinião? Hogwarts deve permanecer aberta. Hagrid, que durante a conversa estivera chorando silenciosamente no grande lenço manchado, agora ergueu os olhos inchados e vermelhos e respondeu rouco. — Não sei, professora. Os diretores das casas e a diretora da escola é que devem decidir. — O professor Dumbledore sempre presou as suas opiniões. Tornou a professora McGonagall gentilmente. E eu também. — Bem, eu vou continuar aqui. Grandes lágrimas ainda vazavam pelos cantos de seus olhos e escorriam para a barba emaranhada. — É a minha casa. Tem sido minha casa desde os treze anos. — E se tiver garotos querendo aprender comigo, eu vou ensinar. — Mas... não sei. Hogwarts, sei Dumbledore. Ele engoliu em seco e desapareceu mais uma vez por trás do lenço. E todos silenciaram. — Muito bem, disse a professora McGonagall espiando os jardins pela janela para ver se o ministro já vinha chegando. — Então concordo com o filho que o certo será ouvir o conselho diretor, que tomará a decisão final. — Agora, quanto a mandar os estudantes para casa, há razões em favor de antecipar em vez de adiar a partida. — Poderíamos programar o expresso de Hogwarts para amanhã, se for necessário. — E os funerais de Dumbledore? — Perguntou Harry, finalmente falando. — Bem... — Disse a professora McGonagall, perdendo um pouco de sua vivacidade ao sentir a voz tremer. — Eu... Eu sei que era desejo de Dumbledore ser enterrado aqui, em Hogwarts. — Então é o que acontecerá, não? — Perguntou Harry impetuosamente. — Se o ministério achar apropriado, nenhum outro diretor jamais foi... — Nenhum outro diretor jamais contribuiu tanto para esta escola, resmungou Hagrid. — Hogwarts deveria ser a morada final de Dumbledore, disse o professor Flitwick. — Sem a menor dúvida, concordou a professora Sprout. — E neste caso, argumentou Harry, a senhora não deveria mandar os estudantes para casa até terminarem os funerais. Eles vão querer se... — A última palavra ficou presa em sua garganta, mas a professora Sprout completou a frase para ele. — Despedir. — Bem observado. — Esganiçou-se o professor Flitwick. — Realmente bem observado. Nossos estudantes deveriam prestar homenagens. Seria acertado. Podemos providenciar o transporte para casa depois. — Apoiado. — Bradou a professora Sprout. — Presumo. — Sim. — Disse Slughorn agitado enquanto Hagrid concordava, deixando escapar um soluço estrangulado. — Ele está chegando. — Anunciou a professora McGonagall de repente, olhando para os jardins. — O ministro. E pelo visto, trouxe uma delegação. — Posso ir, professora? — Perguntou Harry na mesma hora. O garoto não tinha o mínimo desejo de ver Scrimgeour ou ser interrogado por ele essa noite. — Pode. E vá depressa. Ela andou até a porta e abriu-a para Harry. Ele desceu ligeiro a escada espiral e continuou pelo corredor deserto. Deixara a capa da invisibilidade na torre de astronomia, mas não fazia diferença. Não havia ninguém nos corredores para vê-lo passar. Nem mesmo Filch, Madame Nora ou Pirraça. Não encontrou viva alma até virar para o corredor que levava à sala comunal da Grifinória. — É verdade. — Sussurrou a mulher gorda quando ele se aproximou. — É realmente verdade. Dumbledore. Morto. — Ela soltou um lamento e, sem esperar pela senha, girou para admiti-lo. Tal como Harry suspeitara, a sala comunal estava lotada e silenciou quando ele passou pelo buraco do retrato. Ele notou Dino e Simas sentados em um grupo próximo. Isto significava que o dormitório devia estar vazio ou quase. Sem falar com ninguém, nem olhar diretamente para colega algum, Harry passou direto pela sala e pela porta que levava aos dormitórios dos garotos. Conforme desejara, Rony o aguardava sentado na cama e ainda vestido. Harry se acomodou na própria cama e, por um momento, eles apenas se encararam. — Estão falando em fechar a escola — disse Harry. — Lopin falou que fariam isso — comentou Rony. Houve uma pausa. — Então? — Perguntou Rony muito baixinho, como se achasse que a mobília poderia estar ouvindo. — Vocês encontraram uma? Conseguiram pegá-la? Uma... Uma horcrux? Harry sacudiu negativamente a cabeça. Tudo que se passara naquele lago escuro parecia agora um pesadelo muito antigo. Teria mesmo acontecido? E apenas há algumas horas? — Não conseguiram pegá-la? Rony pareceu desconcertado. — Não estava lá? — Não — respondeu Harry. Alguém já tinha levado e deixado uma imitação no lugar. — Já tinha levado? — Em silêncio, Harry tirou o medalhão falso do bolso, abriu-o e entregou-o a Rony. — A história completa poderia esperar. Não tinha importância essa noite. Nada tinha importância, exceto o fim. O fim de sua aventura sem sentido. O fim da vida de Dumbledore. — R.A.B. — Sussurrou Rony. — Mas quem é? — Não sei. — Respondeu Harry, deitando-se na cama inteiramente vestido e olhando para o teto estupidamente. Não sentia a menor curiosidade pelo tal R.A.B. — Duvidava que voltasse a sentir curiosidade na vida. Deitado ali, ele percebeu subitamente que os jardins estavam silenciosos. Fawkes parara de cantar. E ele soube, sem saber como sabia, que a Fênix partira, deixara Hogwarts para sempre. Da mesma forma que Dumbledore deixara a escola, deixara o mundo, deixara Harry. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma Narração Imersiva.